Você sabia que a sua destinação a instituições cadastradas no município pode ser deduzida no seu imposto de renda? Dessa forma você ajuda projetos assistenciais e ao mesmo tempo paga menos ao leão. Mas para isso você precisa se atentar a alguns detalhes. As empresas que a gente chama de pessoas jurídicas, elas podem destinar até 1% do imposto de renda devido por elas ao longo do ano. O que ela vai apurar anualmente, o que ela tem que pagar para a Receita Federal, ela pode separar 1% e destinar para os fundos municipais. Não, apenas aquelas tributadas com base no lucro real. Então a empresa do simples, empresa com lucro presumido, não pode destinar. Na declaração de imposto de renda tem um campo que ela vai escolher, que é de destinação ao ECA. Ela vai escolher o fundo municipal, qual a cidade que ela quer e ela vai preencher um DARF. O próprio programa vai gerar um DARF para ela preencher, para ela recolher o valor que ela vai destinar. Esse percentual fica limitado a 3%. Só pode fazer a destinação quem faz a declaração usando as deduções legais permitidas. Ou seja, não está usando aquele desconto padrão de 20%. Quem usa aquele desconto simplificado não pode fazer a destinação. Da mesma maneira que as pessoas jurídicas, a pessoa física pode destinar para o município que ela quiser, mesmo que ela não resida nele, e ela pode destinar para mais de um município. Não, na declaração você vai escolher o município. E aí você escolhe o fundo, o município que você quer destinar, e o município depois vai escolher os projetos onde vão ser aplicados esses recursos. Cada município tem um conselho municipal dos direitos das crianças, e esses conselheiros se reúnem anualmente para escolher os projetos que serão beneficiados com esses recursos.